Quarta-feira, 12 de abril, e a nossa equipe veio até a SIG, a Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba, para acompanhar um tema muito importante, as eleições para a formação do Conselho de Segurança, o CONSEG. Conversou conosco a senhora Roberta Costa, ela que é presidente da associação. Explicou um pouco o que é a SIG, o que é também o CONSEG e qual a importância da SIG nessas eleições. A SIG é a Associação Comercial aqui, que traz como intermediadora para soluções e traz ferramentas para o comércio aqui de Guaratuba. O CONSEG é o Conselho Comunitário de Segurança. Esse conselho visa trazer a participação da população para ajudar o policiamento, a polícia, ao mapeamento dentro da cidade. Esse conselho vai ser muito importante para a nossa cidade, uma vez que os cidadãos vão poder vir participar e trazer as demandas para que a gente possa buscar soluções para elas. Como nós estamos aí numa cidade turística, a gente sabe que tem muitos veranistas e muitos moradores que vêm só para o verão. Então a importância do comércio é que ele está aqui o ano inteiro e ele que vai ajudar a também trazer essas demandas e cuidar justamente para esses turistas, esses veranistas, esses moradores que vêm no final do ano, durante o ano inteiro. Também conversou conosco o senhor Roberto Stelmark Jr., que nos falou um pouco de como essa eleição irá ocorrer, as datas de inscrição e quem pode participar. Todo mundo pode. O que nós estamos conclamando é que as pessoas que têm interesse nos procurem para constituirmos uma chapa. Hoje a Associação Comercial de Guaratuba tem sido a protagonista para que nós possamos ter, de forma organizada, dentro dos critérios legais e principalmente para cumprir a sua finalidade, um Conselho Comunitário de Segurança. Tudo é regido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública através da sua coordenação estadual dos CONSEGUES. Ou seja, no último dia 10 nós abrimos o período de inscrição que vai até o dia 26. No dia 26, às 18 horas, nós realizamos as eleições. Nós estamos, mais uma vez, ratificando a importância da participação popular. Aqueles que tiverem interesse nos procurem aqui na Associação Comercial. Estamos constituindo uma chapa de representatividade popular. A Constituição Federal elenca a segurança pública como um direito do cidadão e um dever para o Estado, mas também uma responsabilidade de todos. E é exatamente em participações como estas, da ASSIG, que a cidadania é exercida e a segurança pública é fortalecida.